Hoje eu acordei Pensando em você Pensando no vazio que você deixou Acordei E fiz uma canção Pra mim É pra você Que fala Quanto viva Quanto viva Quanto viva Quanto viva Que você não viveu No passado que você não viveu No passado que você Danço com você Cadê você? Cadê, 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 cadê você? Voto viva, viva Voto viva, viva Voto viva, viva Ritmo do amor Voto viva, viva Voto viva, viva Voto viva, viva Voto viva, viva Cadê você? Voto viva, viva Voto viva, viva Voto viva, viva O ritmo do amor No passado e você Voto viva 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê dentro do coração Voto viva Voto viva, viva Voto viva Voto viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 exigem, que me acalma, vai, 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 vai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto